Bom dia pessoal, meu nome é Marco Casarim, sou especialista no segmento de grãos da New Holland. Gostaria de apresentar para vocês uma das novidades da Expo Direto 2013, a linha T7. A New Holland passou a fabricar a linha T7 no Brasil desde outubro de 2012 e agora a gente apresenta ela para vocês. É um trator já consagrado da nossa marca, trator que com duas potências, 200 e 215 cavalos, versão T7 240 e 245. Característica marcante do trator é o motor eletrônico com alta tecnologia, associada a uma transmissão eletro-hidráulica com reversor integrado, o que torna o trator um excelente mecanismo de operação e com alto nível de conforto para o operador. Hoje o que a gente tem de maior tecnologia disponível no mercado, em se tratando de motor, transmissão, cabine e periféricos, estão inseridos no trator. Isso torna um grande diferencial de mercado e o melhor produto entre 200 e 220 cavalos em todo o mercado no Brasil. Gostaria que todos aparecessem aqui no nosso estande para dar uma olhada no trator e a gente está à disposição para atender todo mundo. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti